Como essa torta No pinhão, comigo é muito amor E pouca prosa Todo mundo quer de novo Quando trova Ela é cidade, eu sou fazenda Eu sou cachaça, ela é no Tele Como a gente combinou Caça, eu curto o som de porta-maras Ela era no TudoStude Eu curto o som de portamada Eu como a gente combinou Roça, na cidade eu sou fazenda, eu sou cachaça, ela é Nutella E como a gente combinou? Roça, eu curto o som de patamar, ela não curta os frutos E como a gente combinou? Roça, eu quero ver nós te invadir Cachaça e Nutella Bem-vindo à roça, galera Conversa torta, você dizendo por aí que não tem volta Respeita a roça, sei que cê gosta Sou meio bruto, mas a pegada é gostosa Provou, gostou, voltou, virou no meu colchão Tá dependente, viciada no pião Comida é muito amor e pouca prosa Todo mundo quer de novo quando prova É nessa cidade, eu sou fazenda, eu sou cachaça, ela é Nutella E como a gente combinou? Roça, eu curto o som de patamar, ela não curta os frutos Tere, como a gente combinou? Roça, ela é cidade, eu sou fazenda, eu sou cachaça, ela é Nutella E como a gente combinou? Roça, eu curto o som de patamar, ela não curta os frutos Tere, como a gente combinou? Quero ouvir É nessa cidade, eu sou fazenda, eu sou cachaça, ela é Nutella E como a gente combinou? Roça, eu curto o som de patamar, ela não curta os frutos Tere, como a gente combinou? Roça, ela é cidade, eu sou fazenda, eu sou cachaça, ela é Nutella Telecom a gente combinou Eu curto o som de porta amarela No tudo estudo Telecom a gente combinou Rosa Mela